Ó gente, eu tô aqui no centro de São Paulo com mais um Ação, como vocês pediram aí. Dessa vez eu vou ajudar uma mãe de família que tá aqui ó, ele tá nessas duas barraquinhas aqui ó. Cadê os meninos? Bota a cabeça aí vocês fora aí. Dessa vez eu vou ajudar uma mãe de família que tá com as crianças na rua aqui. Ela mora em São Miguel, na Grande São Paulo. E... aqui ó. Dessa vez eu vou ajudar uma mãe de família que mora nas ruas aqui com as crianças pequenas aqui ó. Cadê os meninos? Ó, ela tá nessa barraca. Cadê os meninos? Tão tudo nessas barracas. Entra todo mundo na barraquinha ali ó. Ó gente, eles tão nessa barraca aqui ó. Estão nessa barraca aqui no centro de São Paulo. Eu vou levar eles pro McDonald's aqui em São Paulo pra comer o McDonald's. E vou levar eles pra comprar roupa ali na loja eles viu. Então como vocês viram, vocês pediram o vídeo aí. Eu tô... esse canal gente. E depois gente, eu vou falar pra vocês o que aconteceu com o Valdene viu. A família dele tá entrando em contato com ele. Primeiramente, tô ajudando aqui essa mãe de família. Pode sair pra fora. Sai pra fora agora vocês tudinho. Vem pra cá. Entendeu? Aqui gente, a barraquinha onde eles moram aqui ó. Eles saindo da barraquinha aqui ó. Vem aqui vocês. Vem, vem. Vem pra cá vocês tudinho. Ó gente, é o seguinte. Obrigado aí a todo mundo que elogiou o meu trabalho. Isso é um trabalho que eu tô fazendo social pras pessoas que merecem. Essa é uma mãe de família, essa mulher tem... Regiano o nome dela, né Regiano? Tem 32 anos. Leonardo, Lucas e Luan. Eu vou levar eles agora gente na loja pra comprar roupa agora. E depois vocês querem ir pro McDonald's ó menino? Sim. Fazer as crianças felizes aqui ó. No centro de São Paulo. Depois eu vou levar. Deus abençoe gente. Deus abençoe. Vamos lá. Ó. Eu vou fazer assim. Vem. Ela vai pegar o chinelo dela ali ó. Vem. Vocês querem ir primeiro pro McDonald's? Vem aqui. Eu querem ir primeiro pro... Hein meninas? Vocês querem ir primeiro comprar roupa ou primeiro do McDonald's? Fala aí pra mim. Roupa. Vamos. Vamos lá. Aí deixa eu falar aqui pra vocês. Ó. Vem aqui. Vem aqui ó. Vem aqui Regiano. Ela tá calçando os sapatos dos meninos aqui gente ó. Oi. A Regiano tá calçando os sapatos dos meninos aqui ó gente a gente vai lá a gente vai lá pro Torra Torra agora eu vou desligar a câmera aqui ó gente a gente vai lá fazer compra aí eu vou lá dentro da loja quando chegar na loja lá com a Regiano e os meninos o resto do vídeo começa pra vocês tá? Gente nada combinado eu subi eles ali na rua já chamei pra vão subindo aqui a escada do Torra aqui a escada da loja viu? Vai Regiano escolhe a roupa das crianças agora. Vai Lucas escolhe tua roupa aí Lucas tudo bem? Ô Lucas tu já comeu o McDonald's essa semana vocês? Já foram no McDonald's esses dias? Já? Já não? Daqui a pouco nós vamos então viu Lucas. A gente tá escolhendo as roupas aqui das crianças as roupas aqui das crianças e depois a gente não tem roupa de criança aqui eles... Ô moça não tem roupa de criança aqui? É o que tem que ir aqui. Eu não mando ela disse vai Regiano olha pra cima Regiano lá pra cima. Ela é em cima. E pra você Regiano? E olha depois nós vamos levar as crianças pra ir lá pro McDonald's pra comer um McDonald's aí que eles falaram que estão dormindo na rua viu gente nesse frio em São Paulo. Tô fazendo isso pra incentivar as pessoas que na verdade também quer ajudar viu gente? Que estão ajudando, desafio as pessoas. Chama as crianças pra cá. A Regiano é aqui ó Regiano. Estão meio perdidos aqui dentro da loja. Pergunta pra moça onde é que tem roupa de criança aqui né? Ele continua montando o conjuntinho bebê. Com a idade zero a 1 nono saindo de 29,99... Regiano! Onde é que vocês vão? AngelonasBL Nest Fóligo стали abert哈 Regiano forced a Edadis aí em moletons não existe um detalhe 19 de England. onde é que eles vão? Marquings. Tá. Festivalık friendly. Tá cantinho. Ah gente, todo sábado eu vou fazer isso com uma família diferente viu gente? Todo sábado eles estão aqui escolhendo todo sábado eu vou fazer isso com uma família diferente viu? Vocês, eu só quero que vocês deixem o like aí no canal Compartilham essa ação que eu tô fazendo Eu já fiz com o Valdene Entendeu? Eu já fiz com o Valdene Agora eu vou fazer com ela Todo sábado eu vou fazer com uma pessoa diferente Toda semana eu vou fazer com uma pessoa diferente, entendeu? Uma família dela que mora em São Miguel A gente vai ver se arruma um lugar pra ela Essas três crianças Ela tem quantas crianças, Regiano? Tu tem? Quatro Quatro crianças, gente Porque a outra menina tá vendendo bala A bichinha tá vendendo bala no sinal Regiano, que bala que ela vende? Ela vende pirulito de coração Depois eu vou comprar pra você botar pra ela vender, tá? Escolha aí, Regiano Escolha a roupa Pode escolher, Regiano, com calma Pode escolher com calma Pode escolher com calma, Regiano Escolheu? Pode escolher Depois vocês vão provar lá no provador, viu? Ó, gente, eu tô fazendo isso Não é pra me engrandecer, não É pras pessoas ajudarem as pessoas que precisam Vocês viram que eu peguei eles lá na barraquinha deles No meio da rua Né? Regiane Cadê a minha amiga Regiane? Vem pra cá, Regiano Regiano aqui A mãe, gente Essa é a mãe, ó Essa é a mãe de família com a criança Pega, moça Pode pegar aí Pega Pega essa aí, ó Pode pegar essa aqui, ó Viu? Pega essa bonitinha pra ele Isso Olha que bonitinha aí, ó Pega pra ele Achou? Pronto, é Pegou a de vocês Agora, Regiano Vamos pegar a tua, né? A minha Já pegou a do menino? Mostra aí, ó Mostra aí que depois vocês vão provar lá no provador Que o povo quer ver vocês provando Tá no provador Pegou? Ó, eles pegaram a dele aqui Agora vamos pegar a da Regiano Vamos, Regiano Vamos Vamos pegar a minha Onde é a sua, Regiano? Lá embaixo A minha lá embaixo Vamos lá, vamos lá No primeiro andar Ó, gente A gente tá aqui dentro da loja, viu? Tá aqui dentro da loja aqui Vamos lá, Regiano Com os meninos Já pegou aqui, gente A roupa deles Agora depois a gente vai Vai todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo junto Eles estão aqui descendo, ó Todo mundo junto Ô, Regiano Vamos pegar agora a roupa da Regiano Dá um gelzinho, Regiano, pra câmera Tá feliz, Regiano? Não, não Tô feliz Tá feliz E a Regiano parece que tá assim a pocada Não tem vergonha não, Regiano Não, não tem vergonha não Onde é a roupa sua, Regiano? Você vai pegar Agora vou ver, né? A minha roupa Sim Pega a sua roupa aí Regiano tá escolhendo a roupa dela aqui, gente Dentro do Torra Torra Aqui na Grande São Paulo, viu? Pode, pode Pega uma meia Ó, gente Regiano tá aqui escolhendo as meias dela aqui, ó Cadê tua roupa, Regiano? A minha roupa é lá embaixo Falou, mulher Vamos lá Você viu não, eu vou lá embaixo É? Tô desqualidade Ó, Regiano, tem que pegar tua roupa lá embaixo E... E... E vim pro menino pra vocês provar aqui no provador Tá Viu? Ó, gente, aí, ó Ó, gente, eles vestiram as roupas aqui já Tá tudo aí, tá bonito As roupas, tá tudo bonita Pronto, Regiano As roupas aí os meninos vestiram Agora tira lá pra gente ir pro caixa Depois a gente vai subir pra lá Pra vestir as roupas aí, tudinho aí, ó Só o menininho aqui, ó Tira as roupas já, tudinho assim Tá pegando as coisas dela aqui, ó Vem Tá pegando as... Cadê a sacola? Tá pegando a sacola Aqui é da Regiane Vamos, Regiano Sai por ano, moço Por aqui? Ó o comprovante aqui, Regiano Vem Vem, vem Ó, gente É... É como é que se diz, é Missão cumprida Contei as roupas deles aí, ó Pra todo mundo feliz Missão cumprida Agora a gente vai Vai ver eles lá pra Missão cumprida, né, Regiano? Vamos sair por aqui, ó Tá feliz? Fica aí, Regiano Tô os quatro ali com a sacolinha aí, ó Fica os quatro aqui com a sacolinha aí, ó Todo mundo Todo mundo mostra a sacola pra cá Ó, gente Missão cumprida, viu, gente? Aí, ó Missão cumprida Peguei essa mãe de família, Regiana Pessoal, aí, ó Eu tô fazendo isso, gente Pra incentivar as pessoas Incentiva os cantor que tem dinheiro mesmo Fazer isso aqui que eu tô fazendo com as pessoas, ó Mora na rua Eles moram lá no Aquela barraquinha que vocês viram aí Eu vou mostrar Você mora lá na rua, né, Regiano? Você mora na rua Com essas crianças Essa mãe de família Trouxe isso aqui pra comprar roupa no Torra Torra Agora a gente Foi Deus que colocou eles no nosso caminho Mas que é, Regiano? Foi Deus que colocou eles no nosso caminho Que Deus pode ajudar eles sempre e sempre Obrigado, Regiano Vocês tão felizes, menino? Tão felizes? Vem pra cá, vem pra cá Tá feliz, Deus? Então, vamos, vamos, vamos Ó, gente Obrigado a todos aí Gente, eu só quero que vocês Se você puder ajudar nós Gente, eu só quero que vocês deixem aí o Deixa o like aí Compartilha Peça ação Esse canal é pra ajudar o povo, gente É pra ajudar o povo Como é que é? Fala aqui, fala aqui, fala aqui Se inscreva-se no canal Manda aí, manda se inscrever no canal Manda se inscrever no canal Se inscreva no canal, fala Olha eles tudo mandando Gente, inscreva no canal Pra gente ajudar mais gente, gente Se vocês gostar A gente vai ajudando mais gente E eu queria desafiar também As pessoas Deixa o comentário embaixo Deixa o comentário aí embaixo E fala o que é que vocês querem que eu faça na próxima semana Quem que eu vou ajudar Que eu ajudo, viu? É verdade Vamos lá, Regiana? Vamos, vamos embora Vamos lá, gente Estamos saindo aqui da loja aqui Todo mundo feliz Na sacola Tá bom? Depois eu mostro lá pra vocês Um beijão Todo mundo aqui na escada Todo mundo aqui na escada de roupinha Vamos, vamos dar um tchauzinho assim Manda se inscrever no canal Todo mundo aí, manda Vamos sair aqui Estamos saindo da loja Vamos sair pra lá, né Regiana? Pra lá É, vamos sair por aqui Ó, gente Estou saindo aqui da loja com eles Muito obrigado a todos vocês Essas pessoas Que estão curtindo aí Essa ação que eu estou fazendo Eu estou ajudando as pessoas Principalmente, gente As pessoas que moram na rua Estou ajudando as pessoas que moram na rua Não estou ajudando Estou ajudando o rico Não estou ajudando gente milionária não, gente Porque gente rica, gente Não precisa mais de ajuda Regiana, vamos Estão saindo aqui da loja Vamos Aonde a gente vai? Pera aí Aonde a gente vai, Regiana? Aonde a gente Ó, gente Eles saíram aqui Vem aqui todo mundo Vem aqui todo mundo Vem aqui todo mundo Vem aqui todo mundo Ó, os meninos aqui, gente Na rua aqui, ó Tudo de sacola aí, ó Eu desafio as pessoas A fazer isso aí, ó As pessoas que podem, viu, gente Essas pessoas aí Obrigado Mais de 85 mil inscritos aí no canal Todo mundo desejando o bem Oi, menino Manda aí Vamos mandar se inscrever no canal Todo mundo aí, vai Inscreva no canal Inscreva no canal Ó, ó Olha ele que manda Manda se inscrever no canal Manda Ó, gente Tá feliz? Você tá feliz? Tá feliz com a roupa Que o tio comprou? Tá? Obrigado, viu? Fica com Deus aí Ó, Regiana Aí depois Gente, a gente vai finalizar Por aqui, viu, gente Vamos finalizar aqui Depois vou editar os vídeos Tudo aí pra vocês Um beijão, gente Pra vocês aí